Eu odeio arrumar mala, velho, eu odeio, eu odeio Mano, arrumar mala é muito ruim, mano É horrível Se pudesse atacar assim, pronto, já era Tá bom, mas tem que dobrar tudo Mas ainda bem que a gente Que a gente é desorganizado igual, sabe Tipo assim, a gente não deixa ficar tão cabuloso A situação O ruim é quando Um é, tipo assim, é quando é dois polos Um é muito organizadinho e o outro não é Aí briga, agora quando Tem uma sintonia Caminha junto, a baguncia sua Conversa com a minha Nós três lá, caminha assim, entendeu O Gesso também não é muito organizado, mas também não é desorganizado Deixa fazer as coisinhas normais Até porque Pessoa muito organizada É um ser humano Tipo assim, mano, você é chato, hein, mano Nossa, eu lembro que não vou falar Mas é muito chato, mano É que depende, depende também Porque eu, tipo assim, eu tô na correria Agora você fala, é que Você entrar na minha casa, malandro Tem camisa minha Tudo nas cadeiras, assim É, cadeira, no sofá Aí minha mãe, às vezes, ela vai em casa Ela fala assim, caralho Aí filha da puta Você faz isso, você tem um monte de roupa Se tiver só essas aqui, você não ia deixar de julgado Ela falou, não, mãe Foi mal Mano, mas ela Elas tão se identificando Não, é porque ela tinha um buraco negro Pô, mas você tá me expondo, cara O que que é um buraco negro? Não, é porque eu não tive mansão Ai, meu Deus Não, é porque quando eu tinha a primeira mansão, né Que ela morava E quando eu cheguei Eu conheci o buraco negro, né É porque eu não tinha o guarda-roupa, tá ligado? Eu não tinha o guarda-roupa Eu tinha saído de uma linha assim Não, eu tinha um sofá E tinha um... Como que era um lençol por cima E sempre que eu entrava nesse quarto Eu falava, gente Ela sabe que tinha alguém morto lá dentro, tá ligado? Até que um dia Tem alguém deitado ali Era um dia Que cor você tá escondendo ali? Até que um dia eu vi Que era só roupa embaixo daquele negócio Tipo, era um buraco negro real, velho E ela só tacava o lençol Mano, eu não tinha o guarda-roupa lá, tá ligado? Tinha umas gavetinhas assim Que eu guardava umas coisinhas E o restante das roupas eu ia tacar onde? Falei, mano, tem um sofá aqui no meu quarto Um sofá no meu quarto Então, tum, taquei tudo lá Tocou tudo Tá certo, tá certo Agora, minha casa é um varal Minha casa inteira é o meu varal É foda organizar a casa Qual que foi a maior dificuldade pra vocês Quando vocês chegaram em São Paulo? Porque São Paulo é uma cidade diferente